É dunia al-manus, te cura-t-naz-il-curt-chameen, diner-belai-gairat-el-belai-dami-mash-e-naz-il-curt-chameen-roab-z-ir-com-dami-amar-bondo-muhamad-o-ir-com-dami. É dunia al-manus, amann-nob-i-amun-eg-zon-dami-manus-il-o, no-bir-ed-de-clay-manus-yamun-mone-kort-to-yat-os-ondor-manus-ar-dunia-yo-ay. Amann-nob-i-amun-eg-zon-manus-go-o, wa-inna-kala-a-al-a-kuluk-im-a-az-i-im. Amin sustar sieste-ji-ji-ver-modde, shab-said-de-dami-chihara-roab-dikari, Da-ami-chore-ti-t –ra-di-kari, da-ami-bong-shar-roab-dikari, Shab-said-de-bhalo-manus-er-roab-dikari, a-k-jun-matro-manus-i-amar-pibjo-habi. Qu indigenous-pan-se-bong-shar-manus-er-un-bara- court-an-na-z-il-cor-e-na-y-a-lla-a-lla-la-h-ta-va-la? Qotha bale-i-na-ka-da-va? O que é o que é o que é? e tibir sesto banho lotora e curando que derrame os barra e curando que derra bala barra e curando que derrame a curando que derrame a curando que derrame a curando que la galera amina bebolla a curando amara lare burlada Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí Senhoras e Deus E aí E aí E aí E aí Da gada, ia morrer e aí. Quando, dia, morrer, morrer e aí. As pessoas lutando, as pessoas conseguem fazer esse movimento. Ela dizia que está indo para fazer isso. Sono com relação a sua família. Você deve estar com relação com sua família. Ah, ue, pois você não vai fazer isso aqui? Não vai fazer isso aqui? É isso aí que você vai fazer isso aqui. Amém. 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 A vida da loja, o que o rei que os rei que o rei, o rei que os rei que eles moram, seja Deus. Amém, Amém. O que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Se engano esta liberandoções da gente! Esperando a횟 da gente! Na noite, bora, da gente! Essa hora. Mas ainda o seguinte, O Izanes 투 todo. Essa hora. Mas ainda o nome do homem tre toast. Então, como te falo? Welcome ao meu nome? Eu faço tudo essa pobreza. Me doo. A gente não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Amém. o 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